Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso mini curso Justiça como Equidade na Escola, é um prazer recebê-las e recebê-los aqui. Meu nome é Alexandre Santos, eu sou diretor-presidente da Escola do Parlamento, que é uma das instituições parceiras nessa iniciativa, e a outra instituição é a Unicid, Universidade de Cidade de São Paulo, que participa, colabora com a gente a partir de dois programas de pós-graduação, o Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado Acadêmico, que é liderado pelo professor Roberto Gimenez, e o Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Formação de Gestores Educacionais, que é liderado pela professora Sandra Ferreira. Eu gostaria de chamá-los aqui para dar uma saudação inicial a vocês, recebê-las e recebê-los em nome da Unicid, e para que a gente possa começar as nossas atividades. Vou passar a primeira palavra para o professor Roberto, já vou avisá-las, avisá-los, que o professor Roberto vai precisar sair rapidamente, ele tem um outro compromisso que já estava agendado, então por isso vou passar a palavra a ele primeiro, para que ele possa dar a saudação, e depois a professora Sandra. Professor Roberto, bom dia, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa abertura. Bom dia, Alex, Carminha, Sandra, os participantes do evento, é sempre bom ter parcerias com a Escola do Parlamento, pela natureza do evento, pela organização que é feita, e eu já parabenizo pela iniciativa de trazer um tema que é tão caro nesse momento, a questão da justiça e equidade, no contexto escolar, porque se não há, qual seria o espaço mais oportuno para essa questão, para atender uma demanda democrática que não a escola. Então, um debate sobre esse tema, sobretudo nesse momento que a gente vive, onde após pandemia nós temos uma ampliação da desigualdade, a discussão desse tema no contexto escolar é fundamental, porque a igualdade, ela exclui, a equidade, ela diminui diferença, ela inclui. Então, parabéns aí pela iniciativa mais uma vez, e eu parabenizo aí o grupo de pesquisa de vocês, da universidade, né, de implementação de políticas públicas que está sempre sintonizado com demandas prementes da nossa sociedade. Parabéns aí, eu desejo a vocês um excelente evento, um evento que seja bem proveitoso para todo mundo sair, talvez não com respostas, mas com dúvidas, com caminhos, para a gente poder pensar numa escola melhor. Obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado, Roberto. Para nós também é sempre um privilégio contar com uma coordenação tão próxima, tão cuidadosa, que permite que a gente possa também desenhar e fazer coisas bacanas como essa. Muito obrigado. E, como eu disse para vocês, o outro programa de pós-graduação que colabora nessa atividade é o programa de pós-graduação, mestrado profissional e formação de gestores educacionais. Boa parte dos professores, a maioria, quase todos, trabalha nos dois programas, e a professora Sandra é a coordenadora do mestrado profissional e formação de gestores. Eu queria passar a palavra a ela também, para que ela desse a sua saudação inicial aqui. Obrigado, Ale. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu me encontro aqui nesse espaço, de trabalho, de encontro com vocês. Faço minhas as palavras de Roberto, esse projeto aqui maravilhoso, nesse momento histórico que a gente está vivendo, onde a questão das desigualdades ficaram mais do que declaradas, né, por causa da pandemia. Ela é um subproduto da pandemia, essa declaração, essa exposição, né, que ela sempre esteve aí, né, na verdade ela sempre esteve. Mas eu acho que a pandemia, ela escancarou. Então, eu acho que esse encontro, esse curso, ele vem muito ao encontro dessa demanda, né, que hoje, muitas vezes, você não sabe efetivamente que caminhos tomar, né. Eu acredito que o nosso programa de formação de gestores educacionais, ele está muito alinhado a essa demanda, não é, porque os nossos, quem nos procura são gestores, né, de uma grande forma, uma grande parte, que são os diretores de escola, os coordenadores, os supervisores, né, o pessoal que trabalha nas secretarias municipais, estaduais, enfim, são pessoas que efetivamente têm um cargo de liderança e que pode, de alguma maneira, não é, se beneficiar aí bastante com esse curso de vocês, porque o tema é muito premente, é muito necessário, nesse campo específico aí que eu digo que é uma aproximação com a gestão, né. Eu estou muito feliz, muito obrigada por ter me deixado falar essas palavras iniciais, fazer um pouco de divulgação aqui do nosso programa, né, para que as pessoas que participam dele, desse encontro, possam, de alguma forma, conhecer o nosso programa, que eu acho que tem uma afinidade muito grande com esse tema, tá. Parabenizo a Carminha, a professora Wanda, querida, a professora Carminha, por essa iniciativa, a professora Lê, que estão juntos nessa tríade aí, para organizar esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sucesso para todo mundo e vamos em frente, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Sandra. Também digo que é um privilégio estar contigo lá na Unicide, sobre a sua coordenação, nesse programa de mestrado profissional, que ataca um tema, né, que é fundamental, a formação dos gestores educacionais, que são mediadores de como uma escola funciona, de como um sistema de ensino funciona, e que nem sempre a gente olha com atenção para essa dimensão. Muito obrigado, viu? Como o professor Roberto disse, esse minicurso é uma proposta do grupo de pesquisa Implementação de Políticas Educacionais e Desigualdades, que é um grupo de pesquisa liderado pela professora Wanda Mendes Ribeiro, e que conta também comigo e com a professora Maria do Caio Meirelles Toledo Cruz, que nós chamamos de Carminha carinhosamente, e alunos dos cursos de mestrado e doutorado lá da Unicide, um grupo de pesquisa que tem se dedicado a pensar a questão da implementação das políticas educacionais em conexão com a produção de equidade, com o enfrentamento das desigualdades, que são um traço estrutural da sociedade brasileira, e que acabam incidindo sobre a garantia do direito humano à educação de maneira muito radical. Então, esse grupo de pesquisa realiza estudos, pesquisas e também iniciativas como essa de formação nesse campo que discute a implementação das políticas educacionais e a questão das desigualdades, da produção da equidade, está certo? O nosso minicurso começa hoje e ele é composto de três dias, três segundas-feiras. Hoje, dia 8 de novembro, é o primeiro dia do curso, depois, no dia 15, é feriado, nós não vamos nos encontrar. Na próxima segunda-feira, 22 de novembro, é a segunda aula do curso, e no dia 29 de novembro, é a terceira aula do curso. O que nos motivou a produzir esse curso, a propor esse curso, é uma percepção de que o tema das desigualdades educacionais segue muito relevante no Brasil, sempre foi e segue muito relevante no Brasil, e a discussão sobre equidade é um mecanismo, é um processo que pode permitir com que a gente, primeiro, compreenda melhor quais são as características dessas desigualdades educacionais que a gente encontra na sociedade brasileira, mas mais do que isso, quais são os caminhos, em termos de política pública, em termos de ação gestora, em termos de ação pedagógica na sala de aula, que podem ajudar a gente a enfrentar as desigualdades e construir uma escola que se organize a partir do princípio da equidade. A gente vai discutir isso profundamente ao longo dos dias, mas essa marcação é muito importante, a compreensão de que nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, que essa desigualdade se manifesta de diferentes formas, então a gente tem uma desigualdade que se manifesta no campo étnico-racial, uma desigualdade que se manifesta nas relações de gênero, uma desigualdade socioeconômica, uma desigualdade socioespacial, enfim, vários processos de desigualdade que se manifestam, se intercruzam, se interseccionam, e que quando esses processos de desigualdade se confrontam com o sistema educacional, eles acabam produzindo desigualdades educacionais. Então a gente não oferece para todas as pessoas o direito humano à educação da forma como ele é necessário. E aí a gente precisa pensar como é que esse sistema educacional responde a esse processo de desigualdades educacionais com políticas públicas vocacionadas para a equidade. A programação desses três dias de curso, ela está desenhada de modo que a gente possa explorar não só a dimensão conceitual da equidade, o que é e como ela pode ser identificada, mensurada, mas também como é que a gente pode desenhar as políticas públicas com uma perspectiva de equidade e como é que a gente pode implementar essas políticas públicas prestando atenção na equidade. Porque nem sempre aquilo que está formulado é implementado. Aliás, o processo de implementação é um processo de recriação das políticas formuladas a partir de cada contexto. Então, precisamos prestar atenção na formulação de políticas públicas vocacionadas para a equidade, mas precisamos prestar atenção sobretudo em como é que essas políticas públicas são implementadas, quais são os fatores críticos na implementação que podem fazer com que uma política pública produza mais equidade, ou pelo contrário, a gente pode ter políticas públicas que produzam desigualdade. Então, ao longo dos três dias, a gente sempre vai se preocupar nessa dupla dimensão, a dimensão teórico-conceitual da discussão de equidade, mas a discussão pragmática, a discussão sobre como essas questões da desigualdade e da equidade podem ser centro da política pública de educação. Eu vou apresentar brevemente aqui a programação dos três dias para que vocês possam ter a visão completa do curso, aqueles que não puderam ainda ter acesso a essa programação. E depois que eu fizer essa apresentação da programação, do curso, eu vou passar a palavra para a professora Vanda Mendes Ribeiro para ela complementar essa explicação inicial, para que todo mundo comece o curso juntos, para que ninguém fique para trás nesse panorama inicial. Então, vamos lá. Penso que vocês já estão vendo uma tela de PowerPoint em que a gente está apresentando aqui o primeiro dia do nosso curso. Ele tem uma aula no período da manhã, uma aula no período da tarde. No período da manhã, a gente fez agora a abertura com o professor Roberto Mendes, com a professora Sandra e comigo. Estamos caminhando aqui para o segundo momento, que será a aula que estaremos eu, a professora Vanda e a professora Carminha. Então, a gente vai ter nessa primeira mesa uma discussão sobre o que é justiça na educação e por que é importante a gente discutir equidade em educação. Então, nessa mesa estaremos eu e a professora Vanda Mendes Ribeiro, mediados pela professora Carminha. Depois, a gente para para o almoço e a gente retorna às 14 horas, às 2 da tarde, com mais uma mesa em que estará a professora Vanda Mendes Ribeiro e o professor Suami Paula Soares, mediados por mim. E nessa primeira mesa do período da tarde, a gente vai discutir os fundamentos desse princípio de justiça na escola. A gente pode ter vários princípios de justiça organizando as políticas educacionais. E a discussão que nós vamos fazer é quando a gente pensa o princípio da equidade como sendo o princípio de justiça para organizar políticas educacionais. E os fundamentos desse princípio que a gente está chamando de equidade a partir de três teóricos que se debruçaram sobre ele. John Howes, Nancy Fraser e Honneth. Então, nessa primeira mesa da tarde, a gente vai fazer essa discussão a partir dos três autores para compreender do que se trata esse princípio de justiça que nós chamamos equidade, tá bom? Nas dinâmicas de redistribuição e reconhecimento. E no último momento do dia de hoje, nós receberemos o Ricardo Henriquez, que é superintendente do Instituto Unibanco, foi secretário da SECAD no Ministério da Educação quando a SECAD foi criada. Receberemos também o professor Romualdo Portela, que é do Sempé, que é da Ampai, é da Fiusp, e é uma liderança na discussão sobre qualidade da educação. Então, ele estará aqui compondo esse painel. E a professora Carminha, professora Maria do Carmo Erelis Toledo Cruz, da Unicid, que vai fazer uma discussão nessa mesa sobre como a transição governamental é um fator crítico para sustentar políticas públicas de equidade. A mediação dessa mesa será da Mirella Carvalho, que é também do Instituto Unibanco. No dia 22, que é a segunda aula do nosso curso, a gente começa o dia, no primeiro encontro, na primeira mesa, com o professor Fábio Waltenberg, o professor Francisco Soares e a professora Wanda Mendes Ribeiro, mediados por mim, fazendo uma discussão sobre como é que a gente pode fazer o processo de mensuração da equidade educacional. Há algumas abordagens disponíveis, há metodologias diferentes disponíveis, mas como é que a gente pode compreender esse processo de mensuração da equidade educacional a partir dessas diferentes abordagens? Logo depois, na segunda mesa, ainda no período da manhã, a gente vai fazer um recorte específico para as questões de raça e gênero, pensando essas duas noções como categorias centrais para a questão da equidade educacional, estaremos eu e a professora Suelani Carneiro, de Gueledes, Instituto da Mulher Negra, e nós seremos mediados pela professora Denise Carreira, da Ação Educativa. Nós paramos para o almoço e, na tarde do dia 22, nós temos também duas mesas. Uma mesa em que a gente convida pessoas que tenham feito pesquisas no campo da educação, operacionalizando esse princípio da equidade, quer dizer, trabalhando com esse princípio da equidade. Então, a gente vai ter a professora Maria Tereza Alves, da Federal de Minas Gerais, a professora Zara Tripode, da Federal de Ouro Preto, eu, pela Unicid, pela Escola do Parlamento, a professora Wanda Mendes Ribeiro, mediados pela professora Carminha. E, na última mesa do segundo dia, a gente vai discutir a questão dos indicadores que nós temos à disposição para formular, implementar políticas educacionais. E a gente vai ter a participação do João Horta, do INEP, e da Ana Helena Altenfelder, da Lelê, do Sempec, mediados pelo professor Ossimara Lavazzi, lá da FEUSP. E, no último dia, dia 29 de novembro, a gente começa o encontro discutindo um tema que é o tema da segregação socioespacial e da vulnerabilidade social dos territórios, em cruzamento com a questão da equidade educacional. Então, a gente vai olhar para a dimensão territorial das desigualdades, e a gente vai receber, na primeira mesa do dia 29, o professor Chukri Ben-Aed, da Universidade de Limonges, na França, o professor Silvan Brocoliqui, da Universidade de Lille, também da França, o professor Maurício Ernica, da Unicamp, e a professora Guanda Mendes Ribeiro, pela Unicid, e eles serão mediados pela professora Luciana Alves, da Unicamp. Na segunda mesa, a gente vai discutir a questão do financiamento da educação, sobretudo a promessa do novo Fundeb como uma perspectiva de gerar maior equidade, e a gente vai receber o professor César Calegari, do IDSA, o Cláudio Tano, que é consultor técnico legislativo na Câmara dos Deputados, a professora Úrsula Pérez, da USP Leste, da Escola de Artes e Ciências Humanas, lá da USP, e o professor José Marcelino Pinto, da USP de Ribeirão Preto. A mediação estará também com a professora Tarninha, a professora Maria do Carmo, Mireles Toledo Cruz, da Unicid. E, à tarde do último dia, nós teremos dois, das duas últimas mesas, uma das mesas, a gente vai discutir o contexto da pandemia de Covid-19 e o contexto de pós-pandemia, e a gente vai trazer esse debate em conexão com a conversa sobre desigualdade educacional, como bem lembrou a professora Sandra aqui, a pandemia revelou, trouxe luz para o acirramento das desigualdades, então a gente precisa pensar como é que as políticas educacionais respondem a isso, e a gente vai ter o Mário Volpe, do Unicef, o Olavo Nogueira, do Todos pela Educação, a Edneia Gonçalves, da Ação Educativa, e o Vevel Arruda, da Associação Bem Comum, e o professor Alexandre Schneider vai estar mediando essa mesa pelo Instituto Singularidades, que está presidindo lá o Instituto Singularidades, Alexandre, que foi secretário municipal de educação aqui por duas vezes em São Paulo. E a última mesa é uma mesa em que a gente vai tentar sistematizar algumas aprendizagens desse percurso todo, mas que também a gente vai querer discutir como é que esse tema da equidade das desigualdades educacionais foi sendo processado na estrutura institucional do Estado brasileiro. A gente vai aproveitar esse momento para trazer a discussão a público de um livro organizado pela professora Wanda Mendes Ribeiro, pela professora Cíntia Paz de Carvalho, pela Alícia também, Wanda? Não me lembro agora, desculpe. É um livro que foi organizado pela Janine Mello, do IPEA, pela Gabriela Lota. É assim, na verdade, na lista, é Gabriela Lota, pela FGV, eu pela Unicid, a Alícia Bonamino pela PUC-Rio, e Cíntia Paz de Carvalho pela PUC-Rio. Então, foi um conjunto de instituições, na verdade, que fez a organização e o IPEA que publicou. Então, quem cuidou da parte de confecção do livro, e o livro está na página do IPEA, depois a gente passa o link. Ótimo, porque neste livro há um conjunto de reflexões sobre este tema, como é que as políticas educacionais, políticas públicas, podem produzir equidade, podem aprofundar a questão da equidade nessa estrutura institucional do Estado brasileiro pós-constituinte de 88. E essa última mesa, então, terá a Alícia Bonamino, a Cíntia Paz de Carvalho, a Vanda Mendes Ribeiro, a professora Carminha, Maria do Carmo Merelo Estoledo Cruz, e eu estarei mediando esse encontro, essa última mesa aí, em que a gente vai sistematizar as nossas aprendizagens. A gente desenhou essa programação com muito carinho, a gente espera que ela, de fato, nos ajude a avançar, aprofundar a discussão da equidade como centro de política educacional, e é claro que a gente agradece profundamente todos esses colegas que aceitaram participar conosco desse curso, aceitaram colaborar conosco nesse curso, porque todas essas pessoas vieram literalmente em estado de graça, em estado de graça, porque ficaram muito felizes com a proposta, ajudaram a gente a dar robustez para essa discussão, mas também porque a sua participação, a participação de cada uma dessas pessoas, se deu por colaboração voluntária, e isso é importante que se diga, que a gente vive um momento de desfinanciamento da ciência brasileira, em que as nossas pesquisas, os nossos projetos de investigação estão sendo solapados pela falta de financiamento, e a gente ainda assim tem um compromisso com a produção do conhecimento, com a disseminação do conhecimento, e com a colaboração que a ciência pode dar para o avanço das políticas públicas no Brasil, nesse caso, das políticas públicas de educação. De maneira geral, isso é um pouco do que eu vejo, do curso que a gente está propondo, mas eu queria passar a palavra para a professora Wanda, para complementar, para ajustar um pouco dessa apresentação que eu fiz, para que a gente possa, então, ter o panorama desse nosso esforço de aprendizagem aqui, professora Wanda. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Sandra, por ter vindo, Roberto, fazer abertura com a gente. Obrigada, Alexandro Santos, por ter aberto também as portas, a parceria à Unicid, para a gente fazer esse evento. Obrigada, Carminha. Eu tenho tido esse privilégio de estar com a Carminha e o Alexandro no nosso grupo de pesquisa na Unicid, que é um grupo de pesquisa implementação de políticas educacionais e desigualdades. E, assim, o que eu queria complementar é que já tem um tempinho que eu e o Alexandro, e a Carminha, a gente tem esse desejo de fazer esse curso. e, assim, o tempo foi passando e a gente achou que agora era o momento, porque eu acho que até pelo fato do Fundeb ter sido mudado nesse momento e ter incorporado na sua forma de distribuição algumas, digamos, fórmulas e modo de distribuir recurso, explicitando, de fato, a relevância da equidade na distribuição de recursos, eu acho que esse tema ganhou relevância. E, assim, eu me lembro quando eu defendi minha tese lá em 2012, quando eu procurei, por exemplo, saber um pouco como é que a área da educação estava discutindo a temática da equidade, o que eu achei naquele momento era que quem tratava de equidade não discutia o conceito, era mais uma literatura que estava no campo da eficácia escolar e quem discutia, na verdade, a temática da equidade estava mais, assim, na relação com a ciência política, o pessoal da saúde tinha uma discussão, mas também muito mais operacionalização de pesquisa das coisas que eu vi, eu acho até por causa do SUS, eu acho que é uma temática muito presente para a área da saúde e que nós fazíamos uma discussão em que a gente relacionava muitas vezes a temática da equidade com algo que era trazido ou imposto, digamos, por organismos multilaterais, sem, na verdade, discutir o que significa a equidade no tipo de sociedade que a gente vive. Então, assim, à época, o texto que eu encontrei da área da educação que realmente discutia mais essa temática em profundidade na relação com os fundamentos, com a discussão dos princípios de equidade, ou estava na ciência política, então, Vanderlei Guilherme dos Santos, lá nos anos 70, tinha feito uma pesquisa maravilhosa, que, mais na área da assistência, discutiu um pouco como é que a assistência social foi se desenvolvendo no Brasil e também a proteção social no país. Depois, você, eu descobri que tinha no Brasil um conjunto de pesquisadores, por exemplo, que discutiam isso, por exemplo, o Álvaro De Vita, que é uma pessoa da filosofia política, Cícero Araújo, que são da USP, e o Cícero Araújo, mais relacionado à questão das políticas públicas, e descobri uma dissertação maravilhosa, que era do Fábio Waltenberg, que vai estar aqui hoje com vocês. Então, assim, ele tinha feito uma discussão muito boa, trazendo, na verdade, clássicos que pensavam a questão da equidade para pensar políticas educacionais, mas, assim, ainda sem chegar na operacionalização, assim, numa pesquisa de campo realmente para estudar equidade, de uma forma que pudesse fazer a relação conceitual com o estudo realmente para olhar as políticas públicas implementadas. eu acho que, de lá para cá, outras pessoas entraram em cena, pessoas como Chico Soares, que são pesquisadores maravilhosos, Maria Tereza Alves, que pesquisam essa temática, foram se aproximando da discussão conceitual, e, de repente, hoje, eu acho que a gente tem a Lara, a Simiel, e outras pessoas que fizeram suas dissertações e teses, e que foram compondo, aí, eu acho, um grupo de pessoas que têm refletido sobre isso. O professor Suamin Soares também tem feito uma discussão, na PUC-Rio, a professora Alicia Bonamino tem também trazido essa discussão, a professora Naira Mulaé, então, assim, a gente tem se relacionado com professores de fora do país, o professor Sérgio Martinique, que já esteve aqui na Escola do Parlamento, tem também tentado trazer essa discussão, lá no Chile, e no Chile, eu acho que essa discussão já existe de uma forma mais também avançada, talvez, do que a gente tem aqui no Brasil. O fato é que, nesse momento, o que a gente queria era trazer um conjunto de pessoas que tentasse representar um pouco o grupo de pesquisadores que, no campo da educação, representasse um pouco esse conjunto de pesquisadores que têm tentado operacionalizar a noção de equidade para fazer pesquisa empírica, mas que também estivesse preocupado com a própria implementação e desenho de política pública na relação com as diferentes formas de pensar a desigualdade educacional. Então, o Ale falou, a gente pode pensar a desigualdade educacional pelo crivo do nível socioeconômico, a gente pode pensar pelo crivo da questão de gênero, pelo crivo da questão racial, e a gente também pode pensar pelo crivo, por exemplo, da segregação socioespacial, da vulnerabilidade social no território. Então, esse curso, ele foi desenhado para pensar por esses vários aspectos e por um aspecto que é muito importante também, que é como a gente mede equidade. Como é que a gente mede equidade para operacionalizar pesquisa? Como é que a gente mede equidade também, gente, para poder desenhar e implementar a política pública? Porque essa é uma questão para nós no momento. Então, o nosso curso vai tentar passar por todas essas questões, tentando, na verdade, justamente trazer esse conjunto de pesquisadores que muitas vezes têm perspectivas diferentes, que muitas vezes têm visões distintas e que, na verdade, estão se esforçando para operacionalizar e discutir a questão de equidade no país, ok? Na medida que a gente for trabalhando diversas temáticas, nós vamos tentar mostrar para vocês e compartilhar com vocês textos e pesquisas que têm sido feitas nessa área. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui, porque eu acho assim que vou compartilhar com vocês minha tese, a tese do Waltenberg, a tese da Lara da Cinelli, que eu acho que são três estudos que, na verdade, na área da educação são, digamos, pioneiros para tratar essa temática, mas de lá para cá, digamos, lá dos anos 2000, final de 2010, 2012, de lá para cá muita coisa mudou e novos textos e novas pesquisas surgiram, já tentando trazer uma profundidade conceitual na relação com as pesquisas empíricas e também tentando pensar a questão do desenho da implementação da política pública. Então, era isso que eu queria falar, queria agradecer mais uma vez e passar aí a palavra novamente para o Ale para a gente dar início ao curso propriamente dito. Obrigado, Wanda. Então, concluindo essa apresentação inicial, a gente começa as mesas de conteúdo, vamos dizer assim, e essa primeira mesa vai ser mediada pela professora Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, que é minha colega de trabalho, é doutora em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e eu vou passar a palavra para que ela faça o começo dessa nossa primeira mesa, também se apresente, faça a sua saudação. A professora Carminha compõe comigo, sob a liderança da Wanda, o grupo de pesquisa e a implementação de políticas educacionais e desigualdades e eu sempre digo para ela que eu aprendo bastante com ela, especialmente porque ela traz um olhar da administração pública que nem sempre é presente no campo da pedagogia e a gente pode descobrir faces dos desafios da educação a partir desse outro olhar epistemológico. Então, professora Carminha, como a gente gosta de chamá-la, acho que ela não se incomoda de ser chamada de Carminha, mas a professora Maria do Carmo era Estoledo Cruz. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com uma atividade do nosso grupo de pesquisa da Unicid, de um tema como já foi falado pelo Roberto, pela Sandra, pelo professor Alexandre, pela professora Wanda, a importância da gente estar trabalhando esse tema de desigualdade, seu enfrentamento, buscando a questão da equidade. Eu acho só que é importante a gente lembrar que a desigualdade ele é visto como um problema que a gente chama de problema complexo na administração pública porque ele tem múltiplas causas, múltiplos atores, múltiplos contextos que interferem essas questões. Então, exige que a gente pense ações articuladas, integradas para tentar enfrentar esse desafio da desigualdade brasileira que a gente tem e promover a equidade. Então, hoje, agora, a gente está começando um pouquinho de atraso, vou pedir desculpa a todos, por causa desse problema técnico que a gente teve, nós vamos estar começando a mesa Justiça na Educação do que se trata? Por que discutir princípios de justiça na educação? Então, nós vamos iniciar com o professor Alexandro Santos, ele possui graduação em Letras, em Pedagogia, mestrado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo e doutorado em Educação pela USP. É pesquisador em estágio pós-doutoral junto ao Programa de Administração Público e Governo da Fundação Getúlio Vargas no Núcleo de Estudos de Burocracia. Ele também faz o estágio pós-doutoral junto ao Programa de Psicologia de Educação da PUC de São Paulo. Desde 2020, ele passou a integrar o Programa Internacional de Felos da Fundação Achoca, integra a carreira de consultor técnico-legislativo de pedagogia efetivo na Câmara Municipal de São Paulo desde 2008. e ele tem passado pela carreira já passou pela carreira do Magistério Municipal de São Bernardo do Campo de São Paulo pelo Tribunal de Contas de São Paulo foi secretário adjunto de Educação em Franco da Rocha e desde 2015 ele está na coordenação da Escola do Parlamento da Câmara tendo assumido agora a presidência da Escola do Parlamento em 2019 e é um prazer estar com a lei que tanto a gente aprende junto e também nós vamos ter na mesa a professora Wanda Mendes Ribeiro ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação mestrado e doutorado da Unicid é professora do Programa de Mestrado Profissional da Unicid é membro da Rede de Implementação de Políticas Educacionais da REIP vocês vão ver que alguns dos participantes daqui são da REIP também é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP com sanduíche na Universidade de Genebra e tem interesses de pesquisa em desigualdade e equidade vulnerabilidade social no território implementação de políticas educacionais e princípio de justiça então para iniciar nós vamos passar a palavra para o professor Alexandro começar tudo bem vamos lá Ale obrigado Carminha muito obrigado bom como a Carminha disse a gente está um pouquinho atrasado então vou me organizar aqui para a minha fala ter até 20 minutos no máximo para depois a banda poder fazer a fala dela e a gente ainda tem um tempinho para conversar tentar ser bem breve quando a gente pensa em justiça na educação a gente está falando de um direito educação é um direito ele está afirmado assim na nossa constituição federal mas também está afirmado assim em documentos internacionais como a declaração universal dos direitos humanos outros documentos que foram produzidos depois da declaração depois da década de 40 só que essa nossa percepção de que a educação é um direito não é uma percepção que sempre esteve nas sociedades a conquista da ideia de educação como um direito foi uma conquista da modernidade nós fomos inventando a educação como um direito ao longo da modernidade quer dizer ao longo desse processo de 3 ou 4 séculos que a gente foi construindo o que a gente chama de modernidade ocidental e construir a ideia da educação como um direito passa pelo reconhecimento de que a cidadania é um status é uma forma de presença no mundo que não é natural a cidadania precisa ser construída a cidadania precisa ser construída no mundo objetivo quer dizer nas regras institucionais nas leis mas a cidadania também precisa ser construída no mundo subjetivo é preciso que os seres humanos se apropriem da condição de cidadãos e a promessa que a modernidade faz é que ela será uma sociedade de cidadãos a sociedade moderna pretende ser uma sociedade de cidadãos que possuem o mesmo conjunto fundamental de direitos o mesmo conjunto fundamental de deveres e que pactuam viver em sociedade a construção dessa cidadania do ponto de vista subjetivo depende de um processo educacional o processo educacional então na modernidade se apresenta como um caminho para que cada pessoa possa construir a sua condição de cidadania possa apreender se apropriar desse status social de cidadania então a educação ela se manifesta numa dupla face ela é um direito público porque ela organiza um mundo público e ela é um direito subjetivo porque ela permite o acesso a essa condição de cidadania todavia essa promessa da modernidade de que a educação seria um direito ela não tem se cumprido de maneira igualitária para todos os grupos sociais quando a gente olha diacronicamente quer dizer quando a gente olha ao longo da história a distribuição do direito humano à educação ela não se deu da mesma forma para todos os grupos sociais esse direito humano à educação ele tem uma distribuição ao longo da história que começa muito elitizada e a partir das lutas e disputas sociais que se dão no contexto histórico de cada comunidade é que esse direito vai se alargando e vai alcançando outros grupos sociais para dar dois exemplos bastante óbvios a gente pode falar que o direito humano à educação alcançou primeiro os homens e depois as mulheres ou seja no primeiro momento quem tem acesso a esse direito humano são os homens é a partir de um conjunto de disputas sociais é a partir de um conjunto de confrontos e tensões que esse direito se alarga para acolher as mulheres do mesmo modo quando a gente olha para a sociedade contemporânea todo o período coberto pela escravização legalizada de pessoas negras significou um período em que as pessoas negras não tinham direito à educação e portanto estavam excluídas dessa cobertura de cidadania que o direito à educação garante precisou primeiro desinventar a escravização legalizada por exemplo no Brasil isso aconteceu em 1888 para poder afirmar a possibilidade das pessoas negras terem acesso à educação e quando a gente olha do ponto de vista socioeconômico a mesma coisa quer dizer os pobres e miseráveis receberam a cobertura do direito à educação a partir de um conjunto de lutas e disputas para que esse direito alcançasse as camadas mais pobres da sociedade para que a ideia de que o direito humano à educação deveria chegar também para aqueles desfavorecidos fosse considerada uma ideia legítima e para que o Estado se movimentasse para garantir esse direito humano à educação também para os mais pobres o que eu estou dizendo com isso? Para a gente ter um olhar um pouco menos ingênuo do que significa dizer que a educação é direito de todos a gente sempre tem que perguntar quantos cabem nesse todos que a gente diz que o direito humano à educação cobre mais recentemente o debate sobre a educação da pessoa com deficiência a pessoa com deficiência não estava coberta pelo mesmo tipo de direito humano à educação que as pessoas sem deficiência usufruíam a gente precisou disputar muita coisa para a gente dizer olha as pessoas com deficiência também são sujeitos do direito humano à educação e devem ter acesso ao mesmo pacote de direito humano à educação que as pessoas sem deficiência têm antes aqui de começar o evento público a gente estava conversando com os nossos intérpretes de Libras de quanto as pessoas surdas precisaram lutar para que o direito humano à educação fosse estendido a elas também para ter escolas que acolhessem as pessoas surdas na sua especificidade na sua condição linguística para que elas pudessem alcançar por exemplo o ensino médio à educação superior e isso é muito recente então a pergunta quantos cabem no seu todos é uma pergunta que nos faz pensar sobre como é que a gente distribui da maneira mais justa o direito humano à educação para todo mundo essa pergunta não fui eu que criei a professora Cláudia Werneck da escola de gente lá do Rio de Janeiro que sempre fazia essa pergunta nas formações que ela dava então quantos cabem no seu todos eu quero mostrar aqui alguns dados só para a gente enxergar como é que a gente vai pensar essa discussão da justiça que tange a garantia do direito humano à educação quando a gente fala de direito humano à educação a gente não está falando só do acesso à escola a gente está falando sim que as pessoas precisam todo mundo ter acesso à escola sem obstáculos no tempo certo quer dizer na idade certa a gente não pode deixar ninguém de fora do sistema escolar no Brasil obrigatoriamente dos 4 aos 17 anos mas não basta ter acesso à escola é preciso ter condições de permanecer na escola e se sentir acolhido dentro dela como um sujeito singular então é preciso sim colocar as crianças com deficiência dentro da escola mas não basta colocá-las dentro da escola se elas não conseguirem se sentir acolhidas e respeitadas como sujeitos singulares que são e portanto que tenham direito a aprender o que elas precisam aprender para o seu pleno desenvolvimento então o direito começa no acesso passa pela permanência alcança a aprendizagem daquilo que é necessário e se fecha o ciclo do direito humano à educação se fecha com a conclusão da escolarização básica no tempo certo então esses 4 pilares aqui é que permitem que a gente diga se alguém teve ou não teve a garantia do direito humano à educação numa dada sociedade como é que isso se apresenta no Brasil no Brasil de cada 100 estudantes que ingressam na escola a gente já perde 7 deles antes de terminar o ensino fundamental anos iniciais quer dizer quando a gente olha para o ingresso no sexto ano 7 de cada 100 crianças a gente já deixou para trás isso é muito grave porque a gente está falando da escolarização obrigatória e a gente já perdeu 7% das crianças quando a gente fotografa o acesso ao ensino fundamental 2 quando a gente olha para o início do ensino médio o número é mais grave ainda quando a gente fotografa as 100 crianças que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental como é que elas chegariam no primeiro ano do ensino médio 26 delas já teriam abandonado a escola a gente já teria perdido 26% das crianças no primeiro ano do ensino médio quando a gente pensa a conclusão do ensino médio esse número piora se eu falei para vocês que 74% inicia o ensino médio no tempo certo quem conclui o ensino médio é 65% da população então o Brasil aceita que 35% dos jovens simplesmente não concluam o ensino médio é muita coisa é um terço da população e veja esses dados são dados pré-pandemia a gente ainda não tem dados estatísticos desse tipo no pós-pandemia a minha impressão é que houve uma piora desses indicadores pelas questões que a pandemia traz quando a gente olha as diferenças entre meninos e meninas então vocês vão ver aqui do lado direito para vocês da tela as meninas e do lado esquerdo os meninos então as meninas de cada 100 meninas que ingressam no primeiro ano 97 concluem o quinto ano os anos iniciais do ensino fundamental de cada 100 que entram só 87 das meninas concluem o ensino fundamental dois os anos finais e 70 das 100 meninas que ingressam concluem o ensino médio os meninos apresentam indicadores muito piores de cada 100 meninos que ingressam no primeiro ano só 61 concluem o ensino médio então a gente tem além da desigualdade além da alegação do direito para todos quando a gente olha os grupos meninos meninas a gente tem os meninos sofrendo um processo de exclusão escolar maior do que o das meninas quando a gente pensa já brancos e negros a gente também tem uma diferença então na coluna dos brancos aqui olhando comigo de cada 100 crianças brancas que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental 75 concluem o ensino médio e quando a gente olha para as crianças negras de cada 100 crianças negras que ingressam no ensino fundamental 58 concluem o ensino médio a gente perde metade das crianças negras ao longo da escolarização básica pouco menos do que a metade a gente perde 42% das crianças negras isso gente por exemplo nos mostra um desafio de equidade racial na escola a gente precisa olhar para o que que faz crianças negras fracassarem mais do que crianças brancas na escola quando a gente olha para a renda para nível socioeconômico vocês vão ver aqui a estatística dos 20% mais ricos do Brasil e desse outro lado dos 20% mais pobres do Brasil nos 20% mais ricos do Brasil praticamente todo mundo conclui a educação básica de 100 que ingressam 98 concluem o ensino médio entre os mais pobres de 100 que ingressam só 57 concluem o ensino médio a gente também precisa discutir porque que a escola brasileira impõe um fracasso escolar maior para as pessoas pobres como é que a gente pode desmontar esse tipo de arquitetura de desigualdade e o último dado que eu vou trazer professora Wanda desculpa o tempo é o dado da proficiência na prova Brasil vocês sabem que o Brasil tem um sistema de avaliação SAEB e nesse sistema de avaliação nós aplicamos provas de língua portuguesa e matemática ao final do quinto ano ao final do nono ano e ao final do ensino médio para avaliar o que os nossos estudantes estão aprendendo e essa prova a gente chama de prova Brasil ela tem uma escala de proficiência que nos mostra o que seria o aprendizado adequado em cada etapa aqui embaixo vocês tem a referência do que seria o grau de proficiência adequado no quinto ano no nono ano no ensino médio em língua portuguesa e em matemática e na parte de cima vocês tem como que foi o desempenho dos estudantes brasileiros em 2019 ou seja antes da pandemia a última prova brasileira que nós tivemos foi em 2019 então no quinto ano em 2019 as crianças brasileiras alcançaram a referência considerada adequada em língua portuguesa no final do quinto ano se esperava que elas alcançassem pelo menos 200 pontos na escala e elas alcançaram 214 pontos um pouquinho mais em matemática também mas matemática foi raspando se esperava que elas alcançassem 225 pontos no quinto ano e elas alcançaram na média brasileira 227 quase 228 pontos muito bem daí pra frente nós não conseguimos mais no nono ano se espera que as crianças brasileiras alcancem 275 pontos na escala de proficiência da prova Brasil em língua portuguesa em 2019 elas só alcançaram 260 no ensino médio se espera que os jovens alcancem 300 pontos e eles só alcançaram 278 matemática a mesma coisa se espera que no final do nono ano as crianças alcancem 300 pontos e elas alcançaram 263 no ensino médio se esperava que elas alcançassem 350 pontos e elas alcançaram 277 o que essa fotografia nos mostra isso é muito sério a gente tem um problema de acesso tem alunos que não conseguem ingressar na escola brasileira a gente tem um problema de permanência tem alunos que não conseguem permanecer na escola brasileira até o final da escolarização mas esse quadro está mostrando aqueles que conseguiram ficar já é uma parcela menor do que o total da população brasileira já é quem conseguiu sobreviver a escolarização no Brasil e mesmo estes não conseguiram aprender o padrão mínimo o padrão básico que a gente diz que é necessário que eles aprendam e aqui a face então mais radical dessa desigualdade quer dizer mesmo quem fica na escola o tempo que a gente diz que tem que ficar não consegue aprender aquilo que a gente diz que essa pessoa tem que aprender então a escola brasileira ela não distribui com justiça o acesso ela não distribui com justiça a permanência na escola ela não distribui com justiça a aprendizagem e portanto ela não entrega com justiça o direito humano a educação para todas as pessoas é urgente que o Brasil faça uma reflexão sobre como avançar mais do ponto de vista dessa justiça na distribuição do direito humano à educação o passado já foi mais sombrio do que isso nós avançamos o Brasil avançou nas últimas três décadas talvez nesses dois três últimos anos do atual governo esse avanço tenha sido comprometido e a gente tenha tido alguns retrocessos mas seguramente a gente pode dizer que até 2015 2016 o Brasil vinha numa trajetória de avanços na educação básica mas mesmo com essa trajetória de avanços este é o quadro que nós temos um quadro de uma desigualdade educacional inaceitável nós precisamos fazer a escola brasileira ser mais justa do que ela é a escola brasileira é injusta com os mais pobres é injusta com a população negra indígena quilombola é injusta com os meninos que performam pior do que as meninas nos nossos indicadores e a escola brasileira é injusta do ponto de vista do CEP que a criança tem quando nasce isso é muito sério dependendo do território em que uma criança nasce a qualidade do direito humano à educação que é ofertada a ela é muito pior do que aquela que nasceu em outro lugar tem uma desigualdade sócio-espacial que também é uma das expressões da injustiça no sistema educacional brasileiro eu vou encerrar por aqui porque eu já falei demais no meu tempo e vocês vão ver que a professora Wanda é muito mais sabida do que eu mas eu queria só dizer que para a gente enfrentar tudo isso a gente precisa unir um compromisso ético e político em defesa da equidade em defesa de uma escola de fato igualitária e a gente precisa combinar saberes técnicos não bastam as boas intenções ser comprometido com a equidade do ponto de vista ético e político não é suficiente nós precisamos aprender como é que a gente realiza políticas públicas do ponto de vista técnico que enfrentem essas desigualdades que a gente viu aqui tá bom muito obrigado Carminha eu vou te devolver a palavra desculpa se eu estourei o tempo Alê muito obrigada pela sua fala como sempre trazendo dados brilhantes para a gente discutir como a escola não é justa com todas as pessoas então agora para a gente agilizar vou passar para a professora Wanda começar a fala dela tá bom dia novamente agradeço de novo estar aqui com vocês queria fazer só uma informação que eu acho que eu esqueci que assim vocês podem acessar o curso quando vocês quiserem quem se inscreveu tá aberto mas aqueles que forem realmente para ter o certificado do curso como um todo vocês tem que ter uma frequência de 80% do conteúdo tá isso aí é importante ou seja tá aberto vocês podem ver quem se inscreveu pode ver qualquer mesa agora o certificado do curso tem exigência de 80% de frequência e tem gente aqui pedindo né que eu coloquei referências a ler no chat no chat e eu falei para eles que depois a gente resolve como que a gente manda essas referências porque eles não estavam conseguindo copiar e colar tem eu acho que você mesmo já tinha me dado essa orientação mas eu esqueci que a gente tinha que ter mandado para vocês antes né mas assim eu mando eu repasso viu gente vocês que estão ouvindo eu vou repassar para a escola do parlamento essas referências e eles vão daí disponibilizar para vocês ok tá bom fiquem tranquilos tá bom então vou começar a minha fala perguntando assim né acho que o Ale já deu várias dicas disso já falou disso né mas eu vou retomar porque eu acho que é muito importante que a gente discuta isso do ponto de vista assim teórico realmente e tenha uma clareza conceitual de porque que é importante a gente discutir equidade no âmbito da educação básica tá então veja bem nós estamos falando aqui de educação básica a gente não está falando de ensino superior essa aí é a primeira coisa que a gente está gostaria de colocar no nosso curso tá é uma discussão de educação básica acho que ao longo do curso isso não implica que vocês não possam fazer questões para os para os especialistas sobre o que pensam sobre a questão do ensino superior a gente tem hoje essa questão das cotas né a gente mas assim estamos focalizando sobretudo a educação básica porque uma coisa é pensar em educação básica e equidade outra coisa é pensar em ensino superior e equidade são duas coisas diferentes e eu já vou explicar porquê tá bom bom a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é o seguinte como o professor Alexandre já falou toda essa construção de direitos sociais é uma construção histórica isso não esteve em todos os momentos do mundo né no plano das ideias muito menos no plano né da execução de ações nas sociedades nas distintas sociedades então assim o que fez a gente chegar nessa ideia de direito social nós tivemos uma mudança muito grande no mundo que todo mundo já estudou seja no ensino médio né ou no ensino fundamental essa passagem um pouco assim do que a gente chamou de feudalismo né da sociedade feudal né para depois a entrada digamos do mercado com uma com uma força né na sociedade frente à sociedade e a instalação da sociedade capitalista isso teve repercussões imensas na forma de organização dos grupos sociais que produzem porque todas as sociedades produzem para viver então todas as sociedades tem formas de distribuição dessas dessas coisas que são recursos que são recursos valorizados nas sociedades e que elas são esses recursos são distribuídos para as pessoas sobreviverem para as pessoas viverem para as pessoas terem ou não bem estar né então quando a gente teve esse fim do feudalismo e se colocou na verdade um novo tipo de sociedade com uma representação forte de igualdade e liberdade né junto com isso né digamos assim veio uma série de mudanças primeira no feudalismo até aí você tinha o que uma noção de posição fixa devido ao nascimento para ter acesso às posições vantajosas na sociedade certo e aos bens sociais valorizados então se você era filho de um é chamados sangues azuis né se você era nobre tá certo então naturalmente devido ao nascimento você já tinha acesso a essas posições vantajosas e digamos a outras posições vantajosas tanto do ponto de vista do trabalho mas também do ponto de vista do reconhecimento se você não era certo a sua posição na sociedade era outra né e isso era fixo se você nascia na verdade camponês você não ia ser nobre não havia essa representação social de mudança entende de status como a gente tem hoje essa representação social que se a gente se esforçar se a gente trabalhar muito se a gente estudar se a gente constituir uma carreira a gente pode migrar entende por exemplo eu sou filha de um camponês meu pai eu nasci na roça né mas meu pai tinha uma ideia forte de querer que a gente estudasse de querer que a gente crescesse de querer que a gente tivesse uma posição melhor né da que ele avaliava que ele teve e em geral no Brasil hoje em dia as as classes populares tem essa representação muito forte sobretudo quando as crianças estão estudando o ensino fundamental um né nas primeiras cenas aí da escolarização e a escola né que foi uma construção histórica em algum momento e não foi sempre ela vai aparecer aí constituindo uma algo forte dentro dessa perspectiva de alcance né de uma posição vantajosa né mas a escola não é só isso na nossa sociedade então isso é uma primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui eu vou falar disso novamente quando a gente estiver falando do Ross então assim não vamos pensar que no curso a gente vai entender tudo na primeira fala tá então pensem sobre isso que eu estou falando tá então o que que aconteceu consolidou-se na sociedade nesse tipo de sociedade que a gente vive né digamos democrática capitalista a noção de que todos são iguais e livres então assim um camponês no feudalismo não era livre para poder sair do campo ir na cidade fazer compra a não ser sob autorização do senhor da terra onde ele vivia certo a sociedade capitalista democrática quebrou essa 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 rigidez né e instituiu a ideia de que somos livres para ir e vir tá certo então eu não tenho que pedir para ninguém para viajar eu não tenho que pedir para ninguém para sair de São Paulo e visitar meus pais em Goiás se eu tiver dinheiro eu vou é o indivíduo tomando essa decisão sem ter que pedir para ninguém né eu na verdade e a noção de igualdade que é uma noção que vai sustentar também a distribuição de bens que é na verdade assim digamos que está instituída na forma como os direitos sociais eles vão ser distribuídos nesse tipo de sociedade em que a gente vive inicialmente quando você está nessa transição as primeiras noções de distribuição de como esses direitos vão ser na verdade manejados na nova forma de sociedade que se constitui você vai pensar nos direitos políticos tanto sendo quem estudou um pouco aí ciências sociais mesmo pedagogia deve ter lido alguma coisa sobre os chamados contratualistas Rousseau Locke quem mais tem o Hobbes então assim eles vão naquela sociedade que estava deixando de ser algo e que tinha posição fixa para definir essa distribuição dos direitos políticos as posições vantajosas e que estava um extremo conflito social eles vão pensar novas formas de distribuição desses direitos isso que é na verdade o contrato social como é que a gente pode organizar essa sociedade que está em profunda mudança em extremo conflito para a gente poder na verdade garantir um mínimo de regra para se viver porque o século 18, século 19 foram séculos de extremo conflito em que você estava saindo de uma forma já tinha saído de uma forma de organização e você não tinha uma outra muito definida e os contratualistas desde o século 16, 17 18 eles já vão estar pensando ao mesmo tempo que os conflitos estão acontecendo eles estão desculpa século 17 18 e 19 estão pensando essa questão mas é no século 19 que vai acontecer uma coisa muito forte que é vai se perceber e aí a obra do Marx é decisiva nessa questão vai se perceber o que? que não é só uma questão de direito político porque o Marx que eu acho que outros autores já estavam falando isso mas o Marx eu acho que foi o que melhor conseguiu condensar na sua teoria de que na verdade embora a gente tivesse uma representação de igualdade e liberdade que já estava configurado dentro da declaração que era a declaração dos direitos do homem está certo você não tinha na vida real essa liberdade e essa igualdade na vida real você tinha uma classe trabalhadora que era extremamente explorada inclusive com o trabalho de criança nas minas se vocês virem o livro Germinal vocês vão ver que vai mostrar isso a exploração do trabalho de uma forma absurda a população chegando do campo sendo instalada na Europa nas zonas urbanas e sendo na verdade exploradas de uma forma inclusive que não dava base para sobrevivência era uma questão de sobrevivência as pessoas trabalhavam em locais insalubres e não tinha nenhuma regra para dizer que só podia trabalhar oito horas só podia trabalhar seis horas que nesse tipo de trabalho em salubre não dá para criança trabalhar então no século XIX vai se constituir uma noção de que essa igualdade essa liberdade é uma representação e o Marx vai dizer que é uma representação que ajuda da burguesia a explorar os trabalhadores mas de lá para cá você vai ter toda uma compreensão a sociologia a sociologia política a filosofia política vão avançar no conhecimento o Marx nunca vai deixar de ser lido porque ele é o cara que vai explicar exatamente como isso acontece e até hoje você ele é o grande é a grande referência digamos dessa desse vínculo por vincular essa questão social a questão da distribuição social dos direitos dos direitos não dos bens né gente dos bens que eram valorizados então assim inicialmente essa questão da distribuição dos bens eu estou falando aqui de bens mesmo de sobrevivência eu estou falando de moeda eu estou falando de finanças eu estou falando de recursos de alimentação eu estou falando de salário tá certo e aí o que que vai acontecer de lá pra cá né as ciências sociais nunca deixaram de pensar essa questão e aí vai ter no século XIX esta esta mudança que o Alexandro mencionou que vocês podem encontrar muito bem no texto do Marshall que eu deixei aqui depois a gente vai passar direitinho a referência que é como é que você vai sair dessa noção de só pensar a distribuição dos direitos políticos pra pensar também e construir direitos sociais quer dizer não basta eu votar porque nessa sociedade que eu vivo a sociedade capitalista produz desigualdade o tempo todo eu preciso ter uma instância que distribua bens realmente que me dão possibilidade de ter uma vida digna em termos de sobrevivência e que isso inclusive é fundamento para a coesão social se eu não tiver uma instância que vai distribuir esses direitos eu vou ter uma sociedade cindida eu vou ter mais violência eu vou ter mais roubo eu vou ter mais então assim quanto mais cindida é a distribuição desses bens digamos assim de recursos para garantir a liberdade a igualdade é como se eu estivesse dizendo assim olha gente se eu não tiver uma distribuição realmente de recurso mais justa tá certo essa representação de igualdade liberdade ela fica muito mais questionada porque eu não tenho sociedade que tenha um mínimo de coesão social e de tranquilidade de paz para na verdade ter digamos a sua própria reprodução garantida reprodução eu estou falando em termos de nascimento e educação né das pessoas estou nem falando de escola ainda tá certo mas as classes digamos dominantes elas já tinham os seus preceptores elas ensinavam já as pessoas com os preceptores por exemplo o Montesquieu é o Montesquieu peraí às vezes eu me confundo viu gente eu estou eu estou não vou nem falar nomes porque eu estou com um probleminha de memória que às vezes eu me confundo mas assim você vai ter os filósofos que vão construir filosofia porque inicialmente foram preceptores da elite né eram professores para pessoas individuais porque os preceptores eles ajudavam as pessoas a compreender o mundo quem estudou quem viu por exemplo a série The Crown vai ver lá a rainha né Elizabeth reclamando de que ela não teve realmente preceptores fortes inclusive porque era mulher não sei se vocês notaram esse detalhe porque na verdade você não tem né ao mesmo tempo a igualdade essa igualdade aí ela não se constrói inicialmente em torno de em torno da questão de gênero né tudo isso é uma construção histórica e vai se dar em torno de lutas de grupos sociais muito bem com isso o que eu estou querendo dizer gente os direitos sociais que começaram com direitos políticos e depois na verdade surgiram como direitos sociais e depois você vai ter uma fase em que os próprios grupos sociais vão dizer que toda sociedade precisa de educação escolar não é uma coisa que pode ser que é para ser dada somente para a classe dominante todo mundo precisa ter uma educação mínima uma educação que permita as pessoas inclusive poder escolher melhor por meio do voto ou seja o que está se falando aí a política e a distribuição do bem social entende dos direitos políticos só vai ser uma coisa completa e bem feita se as pessoas tiverem dignidade ou seja se você tiver uma distribuição de bens que dão as pessoas uma dignidade mínima mas também se você permitir as pessoas que elas reflitam sobre o que é a vida social e sobre o que é a sua vida e a vida dela de cada indivíduo na relação do grupo ao qual ela pertence e a compreensão do grupo da relação do grupo social que ela pertence na relação com os demais grupos sociais então essa engenharia da vida social compreender isso é necessário para que para que as pessoas sejam efetivamente cidadãos e possam inclusive exercer o direito político a partir de uma reflexão e aí a partir desta noção se completa a ideia de que a educação ela não pode ser guardada somente para a elite somente para os homens ela tem que perpassar toda a sociedade e aí vai nascer uma ideia né que é histórica e que vem tudo é batalha e tudo é luta de grupo social tá certo e que vai dar essa ideia de que precisamos expandir a escola e veja a escola gente ela só foi no mundo digamos assim nos países que são que tem mais recursos porque nós não somos um país que temos mais recursos que os Estados Unidos vocês concordam comigo então assim primeiro teve todo uma um processo aí de construção de fronteiras né pra você chegar numa ideia de educação digamos escolar para as crianças e os jovens digamos massificada nas sociedades que tem mais recursos né para adotar todo mundo da dignidade que permita a igualdade é que você vai ter uma massificação escolar que vai acontecer nesses países mais ricos lá mesmo nos anos 50 60 né nós aqui no Brasil a gente nem tem ainda essa massificação por exemplo que vive países europeus né que vivem por exemplo os países nórdicos na Europa a gente nem chegou nesse ponto mas a gente já chegou no ponto de estabelecer na constituição que a gente precisa ter educação escolar para todos independente da sua origem social para as crianças de 4 a 17 anos é ou não é gente isso aconteceu depois da constituição de 88 com a emenda de 2009 foi aí primeiramente ela surgiu na verdade só para um grupo da educação básica foi só em 2009 que a gente estendeu para parte da educação infantil e aí colocou também para o ensino médio de que todas as crianças de 4 a 7 anos o estado tem a obrigação de oferecer educação básica e a pessoa tem a obrigação de ir eu não vou entrar agora nessa questão da obrigação de ir mas só quero dizer o seguinte por que que a gente está fechando mais a discussão na educação básica porque a gente está pensando um princípio de equidade que é coerente vamos discutir esse princípio na relação com a coerência da ideia de que o que é distribuir educação escolar no âmbito de uma sociedade que já estabeleceu na sua carta magna que é o local que vai dizer como os direitos são distribuídos está certo então ali vai ter como os direitos sociais a base de como os direitos sociais devem ser distribuídos a base de como os recursos políticos devem ser distribuídos a base de como os recursos financeiros devem ser distribuídos numa sociedade brasileira por exemplo como a nossa que é democrática se diz democrática e capitalista onde então os pilares da igualdade e da liberdade são pilares importantes para a definição de como se distribuídos esses direitos nessa sociedade se diz o que a educação básica de 4 a 17 anos é direito subjetivo direito obrigatório então assim veja né nós vinculamos a questão social a distribuição social lá no século XIX a gente já estava pensando sobre isso tá certo nós aqui no Brasil só na constituição de 88 realmente fizemos esse vínculo de forma mais clara para dizer o Estado certo que é uma instância sustentada por todos nós né que é uma instância criada né digamos assim que você não toca nela mas ela é criada por uma série de regras e uma série de regulamentações que estão previamente na constituição mas que depois vão se colocar como instâncias na verdade que vão manejar os recursos e distribuir na forma que não seja contrária à constituição e que depois vão se transformar em políticas públicas concretas que não podem estar em desacordo com a constituição e com as legislações que vão baixando né a Carminha que sabe falar muito sobre isso né você tem aí a constituição e depois você vai ter as legislações que vão regulamentando então a gente vai ter LDB a gente vai ter o plano nacional de educação então você vai ter legislações as quais as políticas educacionais por exemplo precisam né estar coerentes para fazer essa distribuição então com isso gente o que eu queria dizer é assim por que que é importante que essa era a minha fala e eu vou passar para já já para a Carminha né para a gente fazer aqui uma discussão por que que é importante falar de equidade para tratar de educação e de educação básica porque a gente vive numa sociedade que tem como parâmetro digamos para distribuição a questão da igualdade da liberdade e isso à tarde eu vou explicar melhor tá certo porque somos uma sociedade capitalista que produz igualdade o tempo todo mas que tem essas representações como motor da sociedade só que a gente tem essa representação mas a distribuição como a sociologia mostra ela continua vinculada à origem social então assim qualquer pesquisa que você fizer e na educação não é diferente vai mostrar o seguinte vamos pegar a educação que a lei acabou de mostrar aí para vocês nos dados se você pegar as famílias que tem nível socioeconômico maior você vai ver que as crianças tem né digamos uma garantia de acesso maior você vai ter você vai ter uma garantia de distribuição do conhecimento maior não é se você pegar pela viés da segregação socioespacial você vai ver que as crianças que estão nos territórios mais vulneráveis que vivenciam sobreposição das mais diferentes formas de desigualdades e eu quero passar para vocês uma referência de uma dissertação que foi defendida por uma aluna minha a Célia Pereira Silva que vai mostrar qual é a especificidade da educação escolar que se constrói num território de alta vulnerabilidade social ela defendeu na Unicid pode deixar que eu vou mandar essa referência para vocês ela vai mostrar como é que essa que essa sobreposição desigualdade porque daí essas famílias elas vão se enfrentar vão enfrentar precariedade no trabalho precariedade no acesso à saúde precariedade no acesso ao mercado precariedade no acesso à educação e essa e esse conjunto de precariedade vão se somar nos territórios e vão incidir na distribuição da educação escolar então assim se você pegar pela questão de gênero então enfim por quê? porque os homens eles foram favorecidos ao longo da história então as mulheres elas vão ter na verdade mesmo que isso esteja mudando e isso na educação básica a gente vê que essa questão está mudando mas se você for por exemplo para pegar lá o ensino superior se você for pegar as posições mais vantajosas isso também está mudando mas isso tudo é um processo histórico mas se você vai para o mercado de trabalho as mulheres elas continuam tendo acesso a menos recursos do ponto de vista financeiro porque os salários são menores para o mesmo tipo de atividade está certo? e isso no Brasil é muito forte então com isso eu estou querendo dizer assim por que é importante a gente discutir equidade? porque se a gente produz desigualdade o tempo todo nesse tipo de sociedade certo? significa segundo Vanderlei e Guilherme Santos que só por meio da política pública e do Estado a gente consegue e por meio das políticas sociais a gente consegue enfrentar essa realidade empírica que é a produção de desigualdade a reprodução de desigualdade que acontece o tempo todo na nossa sociedade que já está provada desde o Marx então assim se a gente não pensa isso quando a gente vai fazer política educacional se a gente não pensa isso quando vai praticar o ensino se a gente não pensa isso quando vai formular a política educacional e quando vai implementar a política educacional nós não temos a menor chance de enfrentamento da desigualdade escolar por que? porque nos anos 60 depois da digamos percepção de educação massificada nas sociedades digamos que tinham mais recurso percebeu-se que havia uma correlação entre desigualdade social e desigualdade escolar de todos os pontos de vista e isso vem isso nunca deixou de ser verdade então só na verdade a política a própria política pública tanto educacional como as demais políticas podem enfrentar esta problemática então por isso que é importante pensar a equidade porque a equidade e a gente vai entender isso depois à tarde depois ao longo das demais sessões nas próximos dias de trabalho que a equidade nada mais é nada menos é que um princípio de justiça que prevê corrigir a desigualdade e se é no campo da educação é corrigir a desigualdade educacional se é no campo da saúde é corrigir a desigualdade do ponto de vista da distribuição dos direitos de saúde se é no campo digamos de pensar as finanças é corrigir a desigualdade do ponto de vista e das diferenças salariais se é no campo racial é corrigir a desigualdade pensando essa questão de origem social então isso é equidade e a gente vai pensar isso mais conceitualmente ao longo do curso eu queria nesse primeiro momento dizer assim é importante digamos assim o que é digamos pensar digamos assim o que é essa questão o que é tratar a desigualdade escolar do ponto de vista da equidade pensando aí a questão da educação escolar no fundo no fundo é pensar quais são os princípios de justiça que são adequados a uma educação na educação básica onde você disse na constituição que educação básica é direito subjetivo e obrigatório quais são então os princípios de justiça que são realmente justos pensando que a constituição apregou esse tipo de direito para que a gente tenha gente o que igualdade maior igualdade para que a gente tenha uma melhor coesão social para que a gente tenha uma distribuição de bens mais justa do ponto de vista educacional então eu vou parar minha fala por aqui e a tarde a gente vai poder destrinchar melhor tudo isso que eu falei aqui tá e vou passar para Carminha para a gente poder organizar aí né um debate responder perguntas e dúvidas que vocês tiveram ok obrigada obrigada vanda obrigada alexandro pelas falas tão boas que colocam a importância da gente estar discutindo o princípio da justiça que são adequados para a gente reduzir a desigualdade acho que a fala do professor alexandro mostra o quão desigual nós somos no brasil e em especial na escola né e a professora vanda traz a fundamentação da importância da gente trabalhar buscar a questão da igualdade para ter uma coesão social para ter o princípio de justiça para distribuir os recursos que a gente tem de forma que a gente consiga corrigir as desigualdades que a gente tem tem uma pergunta tem um comentário aqui do 605803 que eu não sei quem é que os gestores de educação nas três esferas de governo tem responsabilidade na condução da implementação de políticas públicas a gente vai ver durante esses dias como alguns estados e municípios estão fazendo a diferença nisso o Roberto está colocando mas quando quando por distraído mas quando professora vanda por distraído detrás do deslocamento do princípio de igualdade para o princípio de equidade esconde-se as condições de produção de desigualdade exacerbada no contexto de globalização obrigada o Agnaldo já posso responder Carminha o Alê responde primeiro quando entendi porque tem um grupo outro mais perguntas ou são essas perguntas não por enquanto as perguntas vieram para você tá então vou falar mas depois gostaria que o Alê falasse sobre isso também tem uma outra peraí já vou aproveitar já vou fazer uma outra pergunta também da Luciana Cury para o professor Alexandro e para a professora vanda podemos pensar ao longo desse curso as relações possíveis e necessárias sobre essa temática e a formação inicial de pedagogos também ela gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso perfeito só tô anotando aqui já vou responder tudo bem então vou começar pela questão da responsabilização pra gente pensar a questão da responsabilização eu gosto muito de fazer um pouco a discussão sobre implementação de políticas educacionais né então porque sem pensar isso a gente não consegue pensar de uma forma clara essa questão então assim vamos pensar da seguinte forma a constituição é o nosso marco maior não quer dizer que as legislações que estão lá elas são mortas né quer dizer que elas dão o tom para que a gente possa implementar políticas certo as políticas públicas sociais e as demais políticas bom a gente pode batalhar para que as políticas mudem para que elas se tornem cada vez melhor para que elas avancem cada vez mais na busca de uma igualdade maior tá certo muito bem mas o que que acontece como a Carminha falou há uma complexidade muito grande na questão do enfrentamento da desigualdade tá e também no enfrentamento da desigualdade educacional ok então já vou chegar no ponto da responsabilização então é o seguinte quando um gestor público ele é né o responsável digamos por dirigir né vamos pensar primeiro do ponto de vista do dirigente da educação ele é responsável por dirigir uma etapa daquilo que o Estado precisa fazer em conformidade com o que se estabelece na Constituição e as demais leis que vem fazendo digamos a cascata da orientação geral então assim além disso você tem aí grupos sociais que elegeram esses dirigentes tá certo então os grupos sociais digamos eles se relacionam com os desenhos e digamos a força política que se dá no processo de agenda de colocar uma questão em agenda de formular uma política pública de implementar uma política pública e até de avaliar uma política pública né o que que acontece aí né então assim a gente não tá num mundo fora do conflito então pra responder essa pergunta vamos nos imaginar num mundo em que todos lutam pelos recursos nós não estamos num mundo nós estamos num mundo dinâmico em que tem um monte de grupos sociais que disputam recursos e alguns grupos têm mais forças que outros certo então assim se você tem mais dinheiro por exemplo ou se você tem você como disse o Marx lá né se você é dono dos recursos de produto dos meios de produção né por tendência você vai ter às vezes mais força pra atuar no estado pra que ele fala aquilo que você faça aquilo que você deseja o que não significa tá certo que grupos sociais possam se organizar mesmo não sendo os donos dos meios de produção para atuar no âmbito do estado certo pra conseguir fazer com que uma política possa ser desenhada e implementada da forma como eles acham que são coerentes com seus interesses ok então estamos num mundo cheio de interesse conflito por todos os lados e o gestor público o dirigente público ele tá nesse meio tá bom então imagina essa situação muito bem o que que acontece as políticas então elas entram na agenda dentro desses conflitos por vezes o estado então vai abrir brechas para que políticas mais democráticas entrem em cena e respondam de forma mais adequada certo a distribuição de forma mais justa ou seja para todos né dos direitos previstos pra isso uma constituição que oferece um panorama para orientar políticas como essa é muito importante essa é a razão pela qual desde 88 a gente tem políticas públicas muito mais orientadas do ponto de vista democrático se você pegar moradia direito de moradia se você pegar direitos educacionais se você pegar direitos de saúde você vai ter o SUS né então assim que responsabilidade tem os gestores educacionais no âmbito dessas políticas do meu ponto de vista tem a responsabilidade de olhar para as orientações legais né para que na verdade as 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 digamos assim as orientações que estão digamos no pano de fundo constitucional elas elas sejam realmente coerente com aquilo que é formulado e com aquilo que é implementado né é tanto que se na verdade foi implementado uma política que está incoerente com por exemplo a constituição você pode até entrar na justiça para que essa política ela seja o que retirada né que ela seja na verdade cortada do ponto de vista digamos assim da sua execução isso é possível né desde que haja um grupo social forte capaz de fazer isso mas isso é possível porque você tem uma orientação legal que permite então primeiro você tem aí uma responsabilidade do gestor desse ponto de vista né outra responsabilidade que eu acho que o gestor tem ele tem evidentemente a responsabilidade de olhar o desenho digamos que é feito né da política e estar coerente com esse desenho então assim ele tem essa responsabilidade né e eu acho que ele tem aí também uma questão ética e ele tem pra mim uma responsabilidade do ponto de vista do compromisso então assim por isso que eu acho que é importante a gente pensar princípios de justiça porque princípios de justiça iluminam políticas públicas iluminam a minha ação porque quando a gente estuda a implementação de políticas públicas a gente vai ver que as políticas públicas elas não são implementadas somente de acordo com a orientação legal né o gestor público ele tem seja no nível macro meso ou micro pensando aqui educação vamos dizer que no nível macro eu estaria ali no nível da secretaria da educação no nível meso eu estaria ali os dirigentes das dres alguém coloca alguns colocam diretores e coordenadores pedagógicos no nível meso outros colocam no nível micro junto com os professores isso aí é outra discussão mas vamos pensar que todos esses gestores públicos né eles têm uma relação com a implementação de uma política educacional e de alguma forma eles têm uma certa autonomia digamos uma certa digamos que é uma autonomia relativa porque eles estão ali entre a regra e suas crenças na hora de implementar a política se ele tiver né uma reflexão uma relação com princípios de justiça mais equitativos ele vai fazer né um tipo de concretização da política pública se ele tiver uma relação com princípio de justiça menos digamos digamos assim que não estejam comprometidos que sejam princípios de justiça por exemplo somente colados a igualdade de oportunidades por exemplo né se eu fizer aqui um processo bom se as crianças vierem para a escola se todos se matricularem eu faço aqui a formação dos professores e eu deixo a coisa correr isso é processo tá eu já estou sendo na verdade justo e então eu vou colar menos na ideia de resultado eu não vou eu não vou controlar os resultados do ponto de vista da distribuição eu não acho que eu tenho essa responsabilidade então eu na verdade isso eu vou explicar à tarde né eu estou um pouco fora do princípio de justiça equitativo que exige que eu olhe para insumos processos e resultados porque eu preciso olhar como a produção da desigualdade está acontecendo o tempo todo eu preciso olhar a distribuição feita para também pensar em igualdade uma maior igualdade igualdade eu vou já para outra pergunta que eu acho muito importante que a pergunta do Roberto alguma coisa que ele fala assim que a equidade esconde as condições de produção de desigualdade eu acho que tem muitas leituras de como você pode entrar na discussão de equidade tá se você entrar pela discussão orientada pelos princípios de justiça que vem da discussão da filosofia política tá isso a gente vai ver a gente vai ver que a discussão de equidade nesse ponto de vista não esconde a forma de produzir desigualdade tá ela parte do fato de que a sociedade produz desigualdade ok ela não está informando grupos sociais para fazer uma transformação radical da sociedade ela está informando políticas públicas para que as políticas públicas sejam mais justas e distribuam recursos de forma mais justa consegue perceber a diferença eu não tô num campo em que eu tô pensando como é que eu me organizo politicamente por exemplo dentro de um sindicato para transformar a sociedade por exemplo da sociedade capitalista para uma sociedade socialista não é isso que eu tô fazendo eu estou pensando como considerando que eu vivo numa sociedade capitalista que produz igualdade o tempo todo como é que eu posso organizar o estado dentro dessa sociedade que tem conflito e que o tempo todo está lutando por recurso como é que eu posso fazer com que o estado distribua direitos de forma mais justa consegue entender não é que a equidade está escondendo a forma como as desigualdades estão sendo produzidas ela está reconhecendo que isso acontece e dando orientações para como o estado inclusive dando orientações para os grupos sociais de como é que eles podem na verdade fazer com que as suas lutas possam galgar uma forma de distribuição mais justa e o direito subjetivo né e obrigatório da educação eu acho que é uma dessas formas entendeu isso não veio do nada isso veio de uma luta política de grupos sociais concretos tá assim como o SUS o SUS é uma forma de distribuição mais equitativa de direito de saúde concreto isso gente veio por lutas sociais não veio não caiu do céu então veja eu acho que eu aí eu já respondi e tem uma terceira pergunta que é sobre a formação inicial de professores e o papel que tem né aí desculpa gente a gente disputa espaço aqui em casa numa casa aberta então às vezes eu tenho que pedir para as pessoas falarem mais baixo então assim a última pergunta é sobre a formação inicial isso aqui é uma pergunta muito importante porque lembrando da discussão que eu falei sobre implementação que depois ao longo do curso a gente vai esmiuçar mais né Alexandre Carminha certo mas assim pensem que o implementador de políticas lá no nível micro na escola ok ele vai atuar ele tem uma legislação ele existe uma hierarquia né e existe as suas crenças e existe a formação que ele recebeu tá o que as pesquisas tem dito sobre tudo isso tem dito que o que mais influencia a ação concreta do professor lá no nível concreto é digamos assim a a como é que eu vou explicar é a forma como a escola está organizada institucionalmente para distribuir o recurso é da da educação escolar tá para distribuir o conhecimento então o professor suponhamos que ele teve uma excelente formação inicial ok ele entra numa escola onde as pessoas tem tomam como princípio de justiça digamos assim uma forma super meritocrática de distribuir conhecimento aí eles fazem coisas do tipo colocam as crianças que sabem mais numa classe A as crianças que sabem médio numa classe B as crianças que sabem médio numa classe C e colocam os melhores professores com as crianças que sabem mais os professores que tem um pouco de dificuldade mas que sabe médio e os professores com mais dificuldade os que mais pedem para sair na de classe C ok vamos supor que esse professor que recebeu uma formação inicial excelente entre nessa escola ele vai começar a agir dentro da escola da forma como os pares lhe dão legitimidade porque ele precisa ter legitimidade para atuar então a melhor formação inicial não vai dar conta de romper com esse processo que eu contei aqui para vocês que mais à frente eu vou dizer que é um tipo de organizar escola hiper meritocrática e contraditório com a distribuição de direitos de forma equitativa o CRAE o Marcial CRAE com quem eu fiz meu sanduíche lá na Universidade de Genebra vai dizer o seguinte a formação inicial é super importante por quê? porque você vai ter um professor bem formado um professor que sabe as técnicas do ensino um professor que vai saber se relacionar com seus pares um professor que vai ter respeito mínimo pelos seus alunos e todas aquelas sete capacidades que o Schumann diz que cada professor tem que ter que são coisas extremamente complexas tem um texto traduzido do Schumann no Caderno Sempec que é uma revista que eu também quero disponibilizar com vocês estou anotando gente algum aluno nosso vai anotando essas coisas que eu quero disponibilizar que são as competências que todos os professores têm que ter para ser um bom professor mas o que eu quero dizer é que esse professor bem formado sozinho numa escola altamente meritocrática ele não consegue mudar o panorama de distribuição do conhecimento por isso ele não pode ser responsabilizado sozinho pela distribuição do conhecimento vocês conseguem entender o que estou falando? ele precisa de uma a responsabilidade ela tem que ser geral ela tem que ser uma responsabilidade institucional desde o macro passando pelo meso e indo até o micro e as pesquisas que eu tenho feito e da qual a professora Carminha professora Alexandra participam depois acho que eles podem falar um pouco tem mostrado que a distribuição mais equitativa do conhecimento acontece quando você tem realmente um azeitamento um entrelaçamento de orientações e compreensão e compromisso e postura ética e formação continuada então não é só uma formação inicial porque é a formação continuada que pode romper com esta forma meritocrática da escola na verdade agir e que está muito consolidada na instituição é a continuada que consegue romper com isso desde que isso esteja numa linha que vai vincular a escola às instâncias intermediárias às instâncias mais macro então eu não tenho como responsabilizar um ator eu não tenho como responsabilizar só o professor ele sozinho não consegue eu não posso responsabilizar é um todo entende e é esse todo que nesses dias aqui a gente quer discutir a gente quer falar existem tipos de práticas dentro da sala de aula que apoiam a distribuição mais justa existem tipos de práticas no nível meso que apoiam distribuição do conhecimento mais justo acesso mais justo permanência mais justa e existe tipo de práticas e formulação de política né e desenho de política sustentado pelo princípio de justiça que apoiam a digamos uma distribuição mais justa do conhecimento tá certo e quando eu falo distribuição mais justa de conhecimento gente eu não tô falando só do conhecimento de língua portuguesa de matemática eu tô falando gente de uma escola que constrói também é digamos alunos com maior possibilidade de reflexão entende maior possibilidade de compreensão da sociedade eu não estou cindindo conhecimento de disciplina com possibilidade de acesso à cidadania porque quando eu faço isso eu não tenho como chegar à cidadania sem passar pelo acesso ao conhecimento tá e nem chegar ao conhecimento sem passar pelo processo de reflexão então é isso que eu acho que é importante eu vou eu vou eu não sei se eu consegui responder mas eu vou passar aqui porque senão só eu falo e o Alexandre não fala eu ia falar exatamente isso aqui vocês viram que os nossos professores gostam de falar bastante eu primeiro falo então eu vou passar para o Alexandre porque depois a gente tem uma outra pergunta do Emerson um comentário do Gustavo e um comentário do Roberto também Alê eu acho que até vou falar um pouquinho da pergunta do Emerson talvez talvez ele sinta contemplado mas antes de chegar lá eu queria passar num ponto que a Wanda reagiu aqui ao comentário do Roberto há mesmo uma crítica de sete setores sobretudo setores da esquerda em relação ao conceito de equidade interpretando esse conceito como um conceito reformista e não revolucionário um conceito que não estaria vocacionado para desfazer a estrutura social capitalista mas que estaria mais interessado em gerar justiça dentro dela esse é um debate aberto no campo eu acho que a gente em algum outro momento pode fazer essa discussão porque de fato alguns dos pensadores que discutem equidade se assumem liberais liberais numa perspectiva mais social e não estão mesmo preocupados com o desfazimento da sociedade capitalista mas eu acho que o que nos interessa aqui é uma discussão mais meso que diz respeito a qual é a função do Estado dentro de uma sociedade com esse arranjo a função do Estado dentro de uma sociedade com esse arranjo de uma democracia liberal enfim é gerar uma distribuição mais justa dos bens sociais bens sociais que se apresentam como direitos então quando a Wanda fala das disputas que acontecem dentro da estrutura do Estado e ao redor da estrutura do Estado o princípio da equidade ajuda o Estado a olhar para o lugar certo para o lugar de uma distribuição mais justa mais equitativa dos bens sociais e eu fiquei pensando que tem uma experiência que nós brasileiros estamos vivendo e que revela o peso de ter um princípio de equidade orientando política pública o processo de vacinação da Covid-19 no Brasil o SUS está organizado a partir do preceito da equidade portanto a estratégia de vacinação que está sob a liderança do SUS ela não faz ela não pode fazer distinções sobre quem vai receber a vacina se é universal porque está orientado por um princípio de equidade está certo há países do mundo em que isso não é assim gente há países do mundo em que o acesso à vacina não está regido pelo princípio da equidade e portanto não alcança todo mundo desse modo como o nosso promete alcançar apesar dos erros e da visão digamos assim equivocada das lideranças do país o princípio de equidade do SUS segura um modelo de distribuição da vacinação que alcança todo mundo então é a importância de mesmo numa sociedade que é atravessada por desigualdades você ter um marco institucional que orienta as políticas públicas em favor da equidade outro ponto que eu queria comentar Carminha a Wanda falou um pouco desse processo de massificação da escola e eu acho que é super importante a gente falar disso porque quando a gente fala em equidade a gente está falando da expansão quantitativa da escola mas também da expansão quantitativa com qualidade da escola porque o processo de massificação pode fazer uma primeira camada de distribuição desse direito humano à educação eu posso fazer chegar à escola em lugares em que ela não tinha chegado mas aí a pergunta que a gente tem que fazer é como é que a qualidade dessa escola se manifesta nos diferentes contextos porque a gente viveu no Brasil um processo de massificação da escola que não foi acompanhado pela sustentação de qualidade e isso também tem a ver com o princípio da equidade se eu decido massificar a escola pública mas aceito criar uma escola pública de péssima qualidade para os pobres enquanto eu tenho uma outra escola que atende as elites a classe média eu estou fazendo o princípio da equidade funcionar só até a metade porque eu não poderia gerar a desigualdade intra-sistema escolar e quando eu massifico mas eu hierarquizo a qualidade eu estou trazendo a desigualdade para dentro do sistema então todo mundo está dentro da escola mas cada um está recebendo qualidade da escola num patamar então eu estou trazendo a desigualdade educacional para dentro do sistema educativo e é isso que o Brasil fez o Brasil massificou o ensino fundamental o ensino médio ainda não não chegou para todo mundo que deveria chegar mas a gente massificou com essa hierarquização de qualidade trazendo para dentro do sistema uma série de desigualdades que fazem com que cada estudante receba num determinado grau essa qualidade que se expressa por exemplo como a Wanda trouxe no que tipo de conhecimento ele tem acesso qual é a posição de conhecimento que ele tem acesso e o Emerson fez uma pergunta sobre a questão da progressão continuada nas políticas educacionais se eu não me engano ele pergunta como é que a gente lida com a questão do princípio da equidade que vocaciona para a ideia de progressão continuada se ele não chegou no ensino médio acho que o Emerson faz uma pergunta complexa vou tentar aqui interagir de fato quando a gente pensa numa lógica de progressão continuada nós estamos mais próximos de um princípio de equidade eu não estou dizendo que nós fizemos a progressão continuada da melhor maneira possível há uma distância entre a ideia e a implementação mas a noção de que as crianças devem progredir na escolarização com a menor chance de serem interrompidas que elas devem progredir na escolarização numa perspectiva que não não produza uma punição pela não aprendizagem ou seja a reprovação a retenção isso está mais próximo de um princípio de equidade do que a lógica anterior que nós tínhamos que trabalhava com a aprovação e reprovação que essa lógica da aprovação e da reprovação é uma lógica meritocrática eu dou um prêmio para quem aprende eu puno para quem não aprende todavia o princípio da equidade ele não se manifestou puro a escola como a Wanda Truss continua sendo regida por uma cultura meritocrática então o processo de implementação da progressão continuada ele é contraditório ele é muito contraditório porque ele está instalado numa escola que ainda tem uma cultura um modo de funcionar um jeito de organizar os processos cotidianos que é fortemente meritocrático e que os meninos que vão deixando de aprender o que deveriam aprender vão ficando para trás e abandonados certo? Mas ainda assim todas as pesquisas mostram todas as pesquisas mostram que a introdução do regime de progressão continuada favoreceu na média avanço de aprendizagem os professores e professoras às vezes desconfiam das pesquisas porque eles dizem assim não, mas agora eu tenho no sétimo ano um menino que não está alfabetizado direito eu tenho no oitavo ano um menino que não sabe as operações básicas de matemática é verdade isso está acontecendo mesmo mas antes você não vê esse menino porque ele era expulso da escola no terceiro ano no segundo ano agora ele fica nós temos o desafio de fazê-lo aprender o que ele precisa aprender mas agora ele fica no sistema a gente não expulsa ele do sistema antes dele concluir a educação básica então a progressão continuada traz para nós o desafio de responder como é que a gente faz todo mundo aprender aqueles meninos que antes já aprendiam e não era um problema para a escola e aqueles que não aprendiam e antes a gente mandava embora e agora a gente não manda embora agora eles ficam no sistema é nossa responsabilidade ensiná-los o ensino médio brasileiro ainda não progrediu para esse modelo o ensino médio ainda é seriado tem reprovação e isso faz com que a trajetória escolar do ensino médio seja muito mais acidentada mas é um grande dilema porque como o ensino médio é a etapa finalística da educação básica a gente tem uma crença e é uma crença mesmo porque a ciência não nos diz isso de que o ensino médio tem que ser seriado e meritocrático porque é a saída da educação básica quando na verdade o que a gente estava garantindo é que o ensino médio fosse inclusivo que ele garantisse o direito à aprendizagem de todo mundo sem precisar recorrer a esse subterfúgio da lógica meritocrática da reprovação e da aprovação pra isso como a Wanda disse não basta a gente ter boas intenções é preciso reorganizar o sistema educacional reorganizar o funcionamento de cada escola pra que a escola responda a uma lógica de equidade não a uma lógica meritocrática e reorganizar o funcionamento da escola não é simples porque a cultura escolar gente ela é secular ela é herdada quando um professor entra na escola pra trabalhar já existe uma cultura institucional ali posta como a Wanda disse mesmo que ele venha muito bem formado muito bem formada ele vai enfrentar uma cultura institucional que diz o que é certo o que é errado o que é bom fazer o que não é bom fazer quantos de nós quando começou a dar aula não ouviu assim ah mas isso é a teoria na prática que é outra coisa né o que isso tá querendo dizer olha a cultura escolar tem as suas próprias regras né a teoria pedagógica que você aprendeu não responde a tudo que a cultura escolar exige que ela responda então a gente vai te dizer como é que faz isso aqui na prática né então isso é muito importante de dizer e eu queria reagir também Tania porque eu vou ter que sair aqui daqui a 10 minutos se for o caso você e a Wanda concluem aqui a nossa a gente já ia falar pra gente ir fechando porque já tá terminando o nosso horário eu queria reagir a uns comentários que foram feitos aqui sobre formação continuada e a lei 10.639 que é aquela lei que estabelece a obrigatoriedade de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na escola é esse número né que a gente não sabe o nome da pessoa 605803 trouxe aqui reflexões sobre uma pesquisa de alguém que pesquisou como é que as universidades têm implementado ou não as orientações as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais ela tava dizendo que os professores nos cursos de licenciatura na sua grande parte não recebem informação pra trabalhar com esse campo da educação das relações étnico-raciais e claro que isso compromete uma educação equitativa do ponto de vista racial se eu não entrego pros professores na formação inicial um conjunto de ferramentas de conceitos de aprendizagens sobre o que eles devem fazer na escola pra promover uma educação antirracista fica mais difícil mesmo realizar equidade educacional comparando né quando a gente olha pras desigualdades entre crianças negras e não negras então sim eu concordo que a ausência ou a resistência das universidades em fazer a formação inicial do professor dialogar com o campo da educação antirracista é um grande obstáculo pra gente realizar uma escola mais justa do ponto de vista das relações raciais mas eu concordo com a Wanda que a formação inicial é um ingrediente dessa receita tem outros ingredientes dessa receita que a gente vai prestar atenção por exemplo numa secretaria de educação eu tenho como saber quais são as escolas do meu sistema de ensino que localizam uma concentração maior de crianças e adolescentes negros e negras eu tenho esse dado que decisões a secretaria de educação pode tomar para promover equidade racial se ela tem esse dado por exemplo tem muitas pesquisas dos movimentos sociais negros pesquisadores negros que mostram que justamente as escolas que tem maior concentração de estudantes negros e negras porque elas estão em territórios de elevada vulnerabilidade social elas recebem menos recurso são escolas que o prédio tem uma estrutura pior que faltam materiais para o trabalho pedagógico cotidiano que os professores não se fixam então será que uma secretaria não podia tomar uma decisão de estabelecer políticas de ação afirmativa para escolas localizadas em territórios vulneráveis em que a maioria da população é negra posso olhar para um outro aspecto que é a gestão escolar qual é o papel de um diretor de escola de um coordenador pedagógico quando ele reconhece que no sistema educacional e dentro da sua unidade as crianças negras estão ficando para trás o que a gestão escolar pode fazer olhando para o princípio da equidade na perspectiva de enfrentar as desigualdades então eu estou dizendo que a formação inicial ela é um ingrediente mas o enfrentamento de qualquer uma dessas desigualdades que a Wanda trouxe ou que eu trouxe o enfrentamento disso depende de políticas públicas sistêmicas não adianta a gente cuidar só de uma dimensão da política pública para enfrentar a desigualdade sabe por quê? porque a desigualdade tem uma explicação multicausal ela não é causada só por um fator quer dizer a desigualdade educacional não é causada só pelo problema da formação do professor então não basta eu fazer só a formação é uma parte da resposta da formação mas eu tenho que pensar quais são as outras partes da resposta quais são os outros elementos que geram desigualdades educacionais e para fechar essa minha reflexão eu quero lembrar que tem elementos que são extraescolares tá certo? e que portanto não serão adequadamente enfrentados se a gente estiver falando só de política educacional quando a gente olha por exemplo para a pobreza pobreza miséria esse é um fator extraescolar que tem um impacto enorme na produção de desigualdades intraescolares se eu quiser enfrentar a pobreza com política educacional eu não consigo então eu preciso ter uma visão intersetorial para endereçar determinadas questões que afetam as desigualdades então o programa Bolsa Família as pesquisas mostram ele impactou ele impactou gerou diminuição de desigualdade educacional mas ele estava atacando um problema lá de renda de distribuição de renda mas como isso é intersetorial eu empurro qualidade da educação com um pedaço de política pública que não é exatamente educacional né então acho que a gente precisa lembrar disso a gente tem que evitar duas coisas na minha visão a gente tem que evitar um pessimismo que faz com que a gente acredite que a única forma de gerar uma escola com equidade é quando a gente superar o sistema capitalista ou seja essa ideia de que primeiro a gente tem que desfazer o capitalismo para depois melhorar a qualidade e a equidade da escola é uma visão pessimista em relação a para a escola fazer a escola pode ser mais justa pode ter melhor qualidade mesmo dentro dessa estrutura social a gente tem exemplos disso então a gente tem que combater uma visão pessimista de que não dá para fazer nada mas a gente também tem que combater uma visão ingênua de que tudo se resolve com política educacional a gente tem que entender de uma vez por todas que a ação do Estado tem que ter uma perspectiva intersetorial para garantir os direitos sociais eles são entrelaçados eles são indivisíveis o direito à saúde está conectado ao direito à educação está conectado ao direito ao trabalho está conectado ao direito à mobilidade então na hora de eu enfrentar desigualdades eu também tenho que ter uma abordagem intersetorial e de corresponsabilização quer dizer a resposta para a questão da produção da equidade não está só na mão da universidade quando ela forma o professor não está só na mão do secretário de educação que a gente imagina que tem a caneta para as grandes decisões não está só na mão do diretor de escola não está só na mão do professor eu preciso gerar um arco de corresponsabilização em que todos esses agentes e todas essas instituições olhem para o princípio da equidade então talvez essa seja a contribuição que eu queria dar eu vou parar por aqui devolver para a Carminha para a gente concluir a nossa lei gente assim tem várias ainda outras observações vou pedir desculpa porque a gente esqueceu o número e aí eu fui procurar onde estava é o Agnaldo eu vou passar para a gente finalizar porque essa mesa deveria ter terminado 11h45 a gente começou um pouquinho atrasado vou passar a gente vai ter três dias para a gente discutir essa temática que é tão relevante com tantos aspectos que tem aqui então vários comentários e perguntas nós vamos deixar para que vocês façam no decorrer do tempo tá bom então vou passar para a Wanda rapidinho finalizar e depois para ler e a gente volta às duas da tarde tudo bem a gente não está te ouvindo Wanda boa parte das perguntas que eu vi aqui a gente vai poder aprofundar a tarde tá então assim quando a gente situar a discussão de equidade ali nos pensadores que a gente vai tratar né então eu não vou voltar mais nas perguntas a gente vai ter tempo de explorar isso tudo e aprofundar isso tudo por isso o curso não é só hoje e vocês vão ter oportunidade também de discutir com outras pessoas que tem visões diferentes né então vai ser bem interessante quero só agradecer gente agradecer a discussão que acho que foi de alto nível agradecer as perguntas que ajudam sempre a gente pensar né e reformular e agradecer o Alexandro que está aqui comigo que eu acho que também fez uma fala que ajudou muito e a Carminha pela mediação então encontro vocês à tarde né eu vou estar com o professor Suami eu vou falar um pouco da base ali hausiana e depois do Beicraé e o professor Suami vai falar de Fraser né e aí vai trazendo eu vou falar um pouco da noção de redistribuição ele vai tratar da questão do reconhecimento ali tratando da Fraser e que esses elementos vão iluminar muito da nossa discussão que a gente então eu convido vocês se puderem né a permanecer conosco à tarde obrigada obrigada Alê só pra gente finalizar eu também agradeço aqui a parceria acho que a gente começou com um pré-direito essa conversa reforço o que Wanda falou no comecinho em relação à urgência desse tema né o Brasil precisa enfrentar de maneira muito assertiva as suas desigualdades a gente não pode permitir que mais uma geração experimente uma escola tão injusta e tão desigual e queria chamar todo mundo pra continuar com a gente os três dias acho que a gente tem muito o que aprender juntos a gente tem muito o que elaborar sobre isso e a gente quer que esse curso alcance a conversa com os diferentes interlocutores com os professores da escola com os pesquisadores da universidade com os pais e mães de estudantes então divulguem mesmo aqueles que não consigam a certificação podem acompanhar o curso sem problema nenhum estaremos aqui a tarde hoje e depois dia 22 dia 29 juntos Carminha muito obrigado pela mediação você como sempre gentil cuidadosa parabéns obrigada gente então agradecemos todo mundo todos os participantes da escola do parlamento que estavam com a gente aqui ao Edson que está fazendo a tradução com libras aqui e a sua companheira que desculpa esqueci o nome e a e há também todos os participantes da Unicid que tem ajudado a gente na organização e na reflexão disso voltamos às duas da tarde tá bom obrigada obrigada tchau tchau tchau